Fala alguma coisa, velho. Tá cansado aí? Muito trabalho? Ai, velho, que dor de currinha. Puta oportunidade, cara. O Marco está te vendo. Puta oportunidade, meu. Eu vou fazer um swap do seu gato. Do seu gato com... Puta, vai tirar sua cinta daqui, você aqui tá? Que cinta? Que aí, meu? Ah, cinta? Com certeza não. Calma aí, calma aí. Tá apoiado? E aí, tá poda aí, seu velho? Tá, tá. Beleza, oportunidade boa. Você tá aprendendo aí? Tá aprendendo, meu. Muito bom. Quando você for tocar sua embreagem, vai fazer você mesmo? Eu mesmo. Homemade. Você vai precisar sacar o tom inteiro com a minha embreagem, né, cara? Velho, se eu for fazer a embreagem, eu vou arrancar o motor inteiro, eu vou trocar tudo o que tem que trocar. Eu só sigo, velho. Tudo o que tem que trocar, velho. Aí já vai por um volantão ali, viagem. Exatamente, cara. Eu vou fazer a minha embreagem, meu. Eu vou trocar tudo o que tem que trocar, cara. Tudo, é tudo. Fala que é tudo. Isso aqui precisa apertar? Isso aqui ou não? Não. Vai coçar. Dez às nove? Ah, é bom registrar. Que horas são agora? A gente chegou às sete horas. Ah, a gente... Sete horas. A gente começou às oito e pouco. Oito e meia, né, vocês estavam aqui. Dez para seis. Dez horas tá de pé. Que horas são agora? Sete horas da noite. Doze horas de trabalho. Olha aí que eu tô pegando o celular aqui. Vai falando alguma coisa na câmera aí. Alguma coisa na câmera? Vamos dar uma geral aí. O proprietário que causou tudo isso. Sete e vinte e sete, né? Quase dez horas. O Marco morrendo. Que caralho! Tira aquela lâmpada de lá, caralho! Por quê? Porque tá na minha cara, eu não consigo ver porra nenhuma. Já faz duas horas que eu tô pedindo. O estresse rolando. Caralho, presta aí. Tudo doi mesmo, né? Claro, o estresse começa a competir.